É de piano número um, é de piano número um eu fiz para minha mãe, essa música é de Geraldo Azevedo comigo, uma parceria e eu fiz para a minha mãe, é um recado para a minha mãe, é uma cartinha que eu fiz à minha mãe amada, é dando notícias daqui onde eu estava, né, do Rio de Janeiro, como era que eu estava vivendo, o que era que eu estava passando, o que é que... Pô, a mãe me adorava, mãe me adora, beijo mamãe!